No próximo capítulo da novela Terra Prometida, Jibar leva Aksa para o celeiro e tenta beijá-la à força. Ionah aparece e manda que ele a solte. Chileia fica preocupada sem ter notícias de Kira. Camir alerta Durgal para a superioridade do exército hebreu. Zaqueu conversa com Shaya e fala sobre as armas feitas por Tobias. Aniel se declara para Tirda, e ela concorda em voltar para casa. Camir e Ravena fazem planos para derrotar Durgal. Chileia se desespera ao descobrir que Kira foi capturada por Zahira. Livana beija Rune e diz que já é hora de terem uma noite de núpcias. Pedael dá conselhos de guerra para Teman e Isaac. Neziah aparece deslumbrante e Pedael olha com admiração. Laís encontra Kaleb voltando para a tenda sozinho, e se declara para ele. Ela pede um beijo, mas o chefe tribal, a repreende e diz que jamais trairia Noemi. Laís fica arrasada e diz para si que o guerreiro irá se arrepender. Isaac e Teman pressionam Adélia, para que ela dê logo a resposta. Finalmente a moça avisa, que escolherá Teman para se casar. Eles se beijam e comunicam o noivado para Mibar. Salmão pede Raab em casamento. Darda diz que Otiniel não está preparado para deixar sua tenda. Salmão se despede de Raab, e ela o deseja, sorte na batalha do dia seguinte. Phineia se abre com Eleazar, e diz querer participar da guerra. Josué reúne a família de Aruna, e diz que se casará com a moça depois da vitória de Israel sobre Ai. Leia tenta acalmar Samara. Aruna começa a dançar de felicidade. Deixe o time de covid. Sobre o time de covid. E assim, se inscreve na história do podcast. Spread will yeses ideais de terror, suspeitações imetias. Dec pareja que o mundo está lenta do proto de testagem awriter. Ansora-sez ficar a shaking o céu em volta. Obrigado.